Não, antes, o Fableman. O Taro tá concorrendo. O Fablemans. Vamos lá. É... O que vocês acharam? Eu amei esse filme. Eu gostei, assim... Eu achei muito gostoso, cara. Eu gostei. Slice of Life. É, Slice of Life. Slice of Life é uma categoria de anime. Boa definição. Mas é um Slice of Life. Você acompanha ali o dia a dia daquela família, que eu acho que se não fosse o fato deles estarem aí mostrando o desenvolvimento de um filme pelo filho entusiasta, não sei se estaria concorrendo ao Oscar, mas... É verdade. É, é um filme sempre aqui, ó. De novo, é um filme sobre filme, né? É um filme sobre fazer filme. Esse é um ponto legal, tá? Eu também tive essa impressão. Ele vai numa linha reta. Mas eu acho que no último take, ele faz isso aqui. Que é quando o diretor fala pra ele... O diretor não. Quem que é o diretor? É o David Fincher. Isso, David Fincher, exatamente. Que é quando o David Fincher... Que é real isso. O Spielberg conheceu o David Fincher. Desse jeito. E ele deu essa dica pra ele. E você viu que é tão real, tão real, que ele realmente, na primeira entrevista que ele teve com o David Fincher, ele chegou e o David Fincher chegou atrasado com marca de batom, como ele chega no filme. Tipo, ele tava com as mulheres engando. E ele foi isso assim na vida real. E aí ele fala... Ele só dá uma dica. Horizonte. Não no meio. É. Embaixo ou em cima. E aí o filme acaba... Spoilers, né? Quando ele sai lá da sala... A câmera, né? É uma quebra, né? De paredes. Isso eu achei muito legal. Terminou o filme assim... Com um sentimento alegre. Eu achei um filme bonitinho, assim, com muito coração. É o Spielberg contando a história dele e por que as pessoas que estavam em volta dele contribuíram com ele se tornar o que ele é, que é um dos maiores diretores da história. E vocês viram que é tipo 90% real. A história. E a trilha sonora foi por John Williams. Costinho de Spielberg não faz nada sem John Williams, né? Que tá concorrendo, inclusive, também. Tchau, 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 tchau.